Nossa, os bichinhos tomando um choque lá, dois já tomou choque ali, ó, dois tomou choque, caiu lá de cima o bichinho, dois bichinhos caiu lá de cima tomando, tomou choque, praticamente morto, lá, O bichinho grudou num fio e grudou e pegou no outro. Caiu praticamente morto. Choque danado. Olha lá, nos fios. Olha lá, igual aquele lá em cima. Grudou num fio e no outro. Caiu. Olha o bichinho aqui. Não sei se esse vai sobreviver não. Choque danado, velho. O outro tá ali, vamos ver. O bichinho não tá nem conseguindo subir na árvore. Tá tonto o bichinho. Choque danado, né bichinho? Ah, não foi esse não. O que foi esse? Esse? Não, não. Foi um pequenininho. O bichinho tá se batendo lá no chão. Aquele ali que tá nas costas do outro. Pô, dói gente. O bichinho tomou um choque. Mas vai sobreviver. Não é macaquinho. Bonitinho, gente. Tomou um choque lá em cima. Dois. Dois tomou um choque. Um caiu aqui. Um caiu aqui e o outro caiu em seguida. Aí um levantou já. Esse tá aqui, ó. Bichinho. Um choque. Choque. Um peso. Vamos lá. Vamos lá.